Um levantamento do Núcleo de Estudos de Segurança do Trânsito da Universidade de São Paulo mostra que o risco de morrer no trânsito está diretamente relacionado à situação econômica de uma região. No Brasil, a chance de perder a vida é de 7 a 13 vezes maior que em países desenvolvidos, como Japão, Suécia, Alemanha, França, Estados Unidos e Reino Unido. E nos estados brasileiros mais pobres, o trânsito mata mais do que nos ricos. Mas por quê? Será que faltam investimentos nessas áreas? Os investimentos na segurança viária, os investimentos na formação, no aprimoramento do condutor, na educação e na cultura, devem ser maiores. E aí, com isso, nós temos um condutor mais consciente das suas responsabilidades, vias com mais seguranças, com manutenção, com conservação, sinalização, que diminuem o risco de acidente. Uma das explicações é o maior uso de motocicleta nesses estados. O veículo é mais barato e, por isso, mais acessível à população. Infelizmente, a moto está sendo utilizada como uma forma de transporte mais ágil, porque o condutor motociclista acha que ele pode burlar as leis de circulação e sair fazendo as ultrapassagens indevidas, desrespeitando toda a sinalização, todas as regras. Ele deveria estar sempre circulando no meio de uma faixa de enrolamento. Então surge aí uma nova questão, por que os acidentes envolvendo motociclistas aumentam a cada dia? Entre 1998 e 2009, o número de acidentes de moto cresceu 200%. Os acidentes com motocicletas são hoje os maiores causadores de lesão na coluna vertebral, cerca de 40% deles. Desses, 50% dos pacientes ficarão paraplérgicos ou tetraplérgicos. Essa falta de consciência do risco é que, eu repito, é que leva a uma comunidade, uma população inteira a se colocar em risco no trânsito. Além das melhorias nas estradas e de uma melhor fiscalização, investir em educação no trânsito tem que ser uma medida imediata. Afinal de contas, cada minuto que se espera são pessoas que morrem vítimas da imprudência e da negligência. Precisamos rever nossas posturas, nossas responsabilidades individuais e coletivas, respeitando as regras de circulação. Toda sinalização, a sinalização faz parte de um sistema de comunicação no trânsito. E com isso, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte e todos eles juntos são responsáveis pela segurança do pedestre. Obrigado. 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 Obrigado.